Pois é, mas que surpresa cruzar com você depois de tanto tempo Na mesa lá da sentada sozinha eu sei que está me vendo O mais engraçado foi ver sua cara Tentando não chorar Desesperou quando percebeu alguém aqui no seu lugar Pegou o telefone e fingiu estar falando só pra disfarçar Bebendo assim desse jeito só vai piorar Enquanto eu brindo você chora Por que não levanta da mesa tem táxi lá fora? Você se achava perfeito e insubstituível Te ver desse jeito chorando era tão imprevisível Enquanto eu brindo você chora Por que não levanta da mesa tem táxi lá fora? Você se achava perfeito e insubstituível Te ver desse jeito chorando era tão imprevisível Enquanto eu brindo você chora Tentando não chorar Desesperou quando percebeu alguém aqui no seu lugar Pegou o telefone e fingiu estar falando só pra disfarçar Bebendo assim desse jeito só vai piorar Enquanto eu brindo você chora Por que não levanta da mesa tem táxi lá fora? Você se achava perfeito e insubstituível Te ver desse jeito chorando era tão imprevisível Enquanto eu brindo você chora Por que não levanta da mesa tem táxi lá fora? Você se achava perfeito e insubstituível Te ver desse jeito chorando era tão imprevisível Enquanto eu brindo você chora